O que foi melhor para eles Honestamente Ok Novo apartamento Traveling to Kobe Isto já deve ter sido Um tempo depois Quanto tempo é que passou? Há um mês Há dois meses Já passou algum tempo Este vlog Este primeiro Foi no dia 2 do 6 Que ela lançou Ah mas isto foi Bué tempo depois De eles terem estado lá E esta foi 11 do 6 Ok Isto Já 24 do 4 Ah ok Passou bué tempo Esperem lá É lá que diz as datas 16 do 3 Pois foi quase um mês depois isto Quase um mês Não foi mesmo um mês depois Já estava noutra casa Pois eles ao inicio Tiveram um bocado Tiveram mais problemas Excelentes notícias Mudaram de casa Encontraram um apartamento Este é fixe Eu aqui Eles são neste ainda Acho eu Então Então Hoje Nós vamos Estar 移ando algumas As nossas coisas A um novo lugar O que é muito emocionante E sim Eu vou Muitos Deixem-se A um Deixem-se A um Deixem-se Eu não sei se Eu não sei se a Denise E o Nand Não estavam lá nesta altura Quando eles fizeram a mudança Para o novo apartamento E há Man Vou-vos contar uma história Ok Com esta casa de banho Basicamente Eu O Filipe Nos anos dele Eu e ele Tivemos uma conversa Pronto Tivemos a falar sobre merdas Tipo Deep Estão a ver E não chegámos a acabar a conversa Porque eles entretanto Tinham que apanhar o avião E não sei o que E queriam descansar E blá blá Então tinham que se ir embora E pá E já estava a ficar boa da tarde Então não chegámos a acabar a nossa conversa E depois entretanto O Filipe foi para o Japão E nós ficámos Combinámos De acabar essa conversa Deep que tínhamos que ter Quando ele já estivesse no Japão É pá Só que depois entretanto Meteu-se as burocracias E tipo As cenas deles Eles tinham que trabalhar E não blá blá E não sei o que E tipo Os horários são bem compatíveis E só para vocês terem noção Tipo Às 5 da tarde São lá 1 da manhã Ok Portanto E já Era difícil E então adiámos a conversa Durante bem da tempo E pá E há uns 2 ou 3 meses atrás Tipo pá Combinámos mesmo Pá Vamos ter esta conversa E o Filipe queria que a conversa Fosse tipo privada Ou seja Não queria que a não ouvisse a conversa Eu disse-lhe Puto Não há problema em não ouvir a conversa É na boa Mas ele disse Não não É uma conversa entre nós os dois Eu vou ter essa conversa contigo Noutro sítio E então o Filipe E então o Filipe basicamente Fechou-se Dentro desta casa de banho E nós estivemos no Discord A falar durante pá Uma hora e meia Com o Filipe dentro deste cubículo E quando chegámos ao fim da conversa Ele virou-se para mim e disse Puto A conversa está a ser brutal Mas eu pá Além de ter que ir dormir Porque já são tipo 3 da manhã Ou não lembro Que horas é que eram Para além de serem pá E 3 da manhã Eu estou sem ar Estou a ficar sem ar Tenho que ir lá para fora Ou seja O homem teve tipo Durante 2 horas A falar comigo Dentro deste cubículo Está ok? Está para vocês perceberem Muito bom Mas eu agora Não estou com a certeza Que esta Eu acho que é a casa Onde eles estão Ah é É Acho que é Acho que é Não tenho a certeza absoluta não Não Se calhar não é esta a casa Será que não é esta? Não Se calhar não é esta a casa Será que não é esta? Porque se não temos Cursos Não podemos dormir Vamos lá Agora estou confuso Não sei se é aqui Eles estavam num prédio Bó da Grande A última vez Curtir as adquiridas A Ana agora também tem feito stream Ela está lá e tem feito stream Se quiserem acompanhar O canal dela é a Ana Doki Eu vou escrever aí Eu dou-lhe rei de muitas vezes É este o canal dela Acho eu Deixem ver É este o canal dela Se quiserem seguir O Nando e a Denise Para vocês terem noção É a prima da Sara E o namorado dela Que também são Bué nossos amigos Eles foram lá e tem com eles Eles ajudaram nos comentários E o canal dela é o canal da sua mão E os pés na outra E o outro Enfim De qualquer forma Nós temos tudo O que precisamos aqui Nós estamos apenas A mesa onde podemos Colocar nossos laptops E tudo isso Eu vou começar A gente vai começar A gente vai começar Mas como vocês podem ver Há muito Para ser feito Então sim Sapatos do Filipe Clássico Medicamentos Ai é bem Ai é bem Vamos continuar Já é isto É isto É isto basicamente É a casa onde eles estão Agora Tão fofos Uau Isto é o sítio Onde a Ana faz stream Agora acho eu O setup dela Tão incrível Está tão fixe Ok Golden Week O que é que será A Golden Week 7 e 46 Fogo mesmo Estes gajos Eles têm umas legendas Ok Para evitar Estarem sempre a fazer Aquele trabalho De vlog Estarem sempre a falar Que é uma seca Ok Só de feriados Ok Ok Giro Portanto foi o vlog Das mudanças O próximo O próximo Como é que se chama A Week in My Life In Tokyo Estes já são maiores A partir daqui Acho que já começou A fazer cenas maiorzinhas O que é nice Não ganhaste o PC Da Instant Pá Há de haver outras alturas Pronto Vimos aqui As primeiras As primeiras cenas de crise Vamos ver depois Os próximos momentos Temos que ver isto tudo Por acaso Que é para parar Estes vlogs todos